Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu estou na cidade de Iguape, aqui no litoral sul de São Paulo. O litoral sul de São Paulo tem três cidades praianas, Iguape, Ilha Comprida e Cananeia. Ilha Comprida, vou colocar o link aqui em cima do vídeo que eu fiz dos pontos positivos e negativos. Mas hoje vai ser sobre a cidade de Iguape, uma das cidades mais antigas do Brasil. Iguape tem uma população de um pouco mais de 30 mil habitantes, tem um IDH alto, isto é, saúde, educação e renda. É a cidade com maior área do estado de São Paulo. Incrível, né? E é uma das cidades mais antigas do Brasil, está na sétima posição. Seu centro histórico é tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como patrimônio nacional desde 2009, dando um encanto ainda maior para a cidade, com suas construções antigas e ruas de bloquete. A palavra Iguape tem origem na língua tupi antiga e significa na enseada do rio. Os primeiros habitantes da região onde hoje fica Iguape são conhecidos como homens do Sambaqui, povos muito primitivos que não conheciam sequer o arco e a flecha. A primeira igreja em homenagem à Nossa Senhora das Neves foi construída em 1537. A data de fundação de Iguape foi estabelecida em 1538, ano em que Iguape e Cananeia se separam. No final do século XIX e início do século XX, imigrantes vindos principalmente da Itália e do Japão chegaram a Iguape através de colônias implantadas pelo governo federal e estadual. A cidade ganhou assim uma marcante influência desses colonos, especialmente dos japoneses, que hoje responde por mais de 10% da população da cidade e tem bastante influência na produção agrícola e na indústria pesqueira. A cidade fica a 202 quilômetros da capital de São Paulo, em torno de 3 horas e 15 minutos, se o trânsito estiver bom, na saída de São Paulo, para pegar a rodovia Regis Bentecourt, sentido Paraná. E depois pegamos a SP-222 até a entrada da cidade. Essa estrada estava sendo reparada quando visitei a cidade, em dezembro de 2022, então fique ligado. A população está bem satisfeita com a segurança da cidade. Eu me senti bem seguro caminhando pela cidade mesmo à noite. A cidade tem um custo de vida baixo, uma quentinha por R$ 15 e pratos executivos em torno de R$ 22. Os principais supermercados da cidade são o Dia, o Chibata e o Magmax e várias mercearias. Como sempre, em toda cidade que visito, eu faço uma pesquisa de 25 produtos da cesta básica. Em Guap, a pesquisa foi feita em dezembro de 2022, com valor de R$ 748, o mesmo valor da capital de São Paulo. Há poucos postos de combustíveis em Guap, então avalio o melhor em termos de preço e qualidade do produto. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça agora, é muito importante para a sua qualidade de vida. Afinal, eu falo sobre vida saudável, hobbies, esportes, alimentação, finanças, que é muito importante. Passear, viajar e as melhores cidades para viver no Brasil e no mundo. E não deixe de me seguir também no Instagram, lá estou como Som Mais 50, conteúdos diários exclusivos somente para você. Muito grato. Não há transporte público, não há táxi por aplicativos, as pessoas mais simples andam de bicicleta. E eu quero te mostrar o rodoviário da cidade agora. Pessoal, acabo de chegar aqui no terminal rodoviário de Guap, esse prédio atrás. Fica um pouco longe do centro histórico da cidade e o incrível aqui é que não tem táxi aplicativo, Uber, 99 táxi. Inclusive táxi aqui, só em alguns pontos. E os táxis param quando param os ônibus, né? Então, por exemplo, não tem ônibus, agora não tem táxi. Meio complicado. Eu vou virar a câmera que eu quero mostrar mais em detalhe sobre esse terminal rodoviário para vocês. O terminal rodoviário fica nessa rodovia aqui. Tem estacionamento gratuito naquele canto lá. Tem bastante local. Mas aqui é tudo muito precário. Realmente tá totalmente abandonado esse prédio aqui. A parte das vias, a parte, olha só, tudo enferrujado, tudo caindo aos pedaços. Inclusive aqui na parte de trás até tem muito urubu aqui. Então o pessoal deve jogar lixo. Tem uma concentração de urubus aqui também. Aqui a parte de embarque e desembarque. Olha só, o estado que tá isso daqui. Os banheiros, é um lixo. Tudo quebrado, tudo caindo, tudo vazando. Realmente é um estado de abandono. A prefeitura de Iguape precisa fazer alguma coisa urgente para resolver essa situação. Para ter um terminal desse é melhor nem ter. Essa aqui é a verdade. Olha só a situação disso. Total abandono no terminal rodoviário aqui da cidade. Não há médias e grandes empresas na região. E desta forma a cidade vive da pesca e do setor de serviços atreladas ao turismo, que é severamente afetada na baixa temporada. Mas mesmo assim o turismo precisa ser melhor explorado, pois falta informação para turistas e agências que levam turistas para a cidade. Em Iguape não tem faculdade, mas tem FATEC e o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Sousa, o CETEPs, e o Polo da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. É uma cidade que oferece o básico em termos de infraestrutura, para viver uma vida simples. Não há hospitais na cidade, mas uma UPA e uma APS, um pronto-socorro que atende 24 horas. Em caso de necessidade, o paciente é deslocado para o Hospital Regional, em Pariqueira Sul, que fica a 48 km de Iguape. Entretenimento Para quem gosta de natureza, ecoturismo, pescaria, praia deserta, agende para passar alguns dias na cidade. Iguape não possui muitas praias, apenas a Praia da Jureia, com algumas extensões. Ela fica localizada na Estação Ecológica da Jureia, Itatins, área de proteção ambiental cercada pela Mata Atlântica. Outros pontos turísticos são a Basílica de Bom Jesus de Iguape, a Cachoeira do Paraíso e o Mirante do Cristo Redentor. É uma cidade que tem custo de moradias baixo, um preço para alugar um imóvel em torno de R$ 600,00 em bairros mais simples e para comprar no centro histórico em torno de R$ 550 mil, em bairros mais simples entre R$ 250 mil a R$ 400 mil. O comércio é bem limitado, você encontra somente o básico. É uma cidade com poucas opções de hospedagem, que custa em torno de R$ 220,00 a diária. Há diversas opções em ilha comprida, que fica alguns minutos de iguape, com diárias entre R$ 180 a R$ 350,00. Em iguape, o verão é curto, quente, opressivo e de céu quase encoberto. O inverno é longo, agradável e de céu parciamento encoberto. Durante o ano inteiro, o tempo é com precipitação. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia entre R$ 17,00 a R$ 31,00 e raramente é inferior a R$ 13,00 ou superior a R$ 35,00. Baseado no índice de turismo, a melhor época do ano para visitar Iguape e realizar atividades de clima quente é do fim de abril ao fim de setembro. É uma cidade bem limpa, ao menos no centro histórico da cidade. Eu não encontrei informações a respeito das ações sociais da cidade. Eu vou deixar nos detalhes desse vídeo o link da prefeitura para verificar o que é oferecido para a população mais carente. Então vamos lá para as minhas considerações finais. É uma cidade para quem deseja sossego, sem badalações e vida cultural. Mais propícia para pessoas aposentadas e, mesmo assim, há limitações quanto à saúde pública. Para quem deseja trabalhar, não é uma boa opção, pois a maioria dos empregos são na área de turismo e serviços, que geralmente pagam pouco e têm sazonalidade. Empreender parece ser uma boa opção, mas ouvi falar de várias pessoas que a população dá mais valor às pessoas antigas da cidade, às mais influentes, ao invés de novos empreendedores de fora. Se não tiver conhecido na cidade, terá problemas para arrumar trabalho e empreender. E para isso, dará poucas opções para o ensino superior e médio profissionalizante. Enfim, é uma cidade limitada para quem deseja prosperar na vida. Eu finalizo o vídeo por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se sim, deixe o seu like e faça os comentários. Se você viveu na cidade ou se vive na cidade, por favor, compartilhe a sua experiência, o seu ponto de vista. Eu não sou o dono da verdade. Conversei com várias pessoas da cidade, moradores da cidade, e tive a constatação de várias coisas que eu coloquei nesse vídeo. Mas a sua opinião é muito importante. Um forte abraço a todos. Dimas Moura, do Canal Mais 50. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.